A manhã não deu certo Tu irás ficar aqui Ou será que tu irás fugir? Foi então mesmo me deixar aqui? A manhã não deu certo Tu irás ficar aqui Ou será que tu irás fugir? Foi então mesmo me deixar aqui? Afasta longe da vista Mais perto do coração O que eu tenho é uma pedra Em forma de coração Portanto os sentimentos Por vezes são reais Por isso eu quero saber Se amanhã tu mesmo vais Tu vais para a faculdade E eu vou para o estúdio Não quero que tu puxes Porque isso é o meu refúgio Por isso eu te agradeço E a culpa não é tua Tás princesa de casa E eu filho da rua Portanto o seu caído Eu próprio me levanto Adoro o teu sorriso branco E a tu brilhas tanto Se isso tem mim tu curtes E nós curtimos ver Eu cresci em Vila Franca E tu cresceste em Cabo Verde Miúdo é tão difícil A vida que Deus me deu Tinha gosto da minha mãe Então aí o amor morreu A vida é mesmo assim Todos temos que partir Por isso eu quero saber Se amanhã tu vais partir Amanhã não der Será que tu irás ficar aqui Ou será que tu irás fugir Ou então mesmo me deixar aqui Amanhã não deram-se Tu irás ficar aqui Ou será que tu irás fugir Ou então mesmo me deixar aqui Tatuagem no pescoço e na tua cintura Piscinho tem um bifo, esse é de boa postura Eu bem que me ofereceste, trouxe inveja aos motherfuckers Ai como eu curto sentir os dedos nessa rara Eu tô apituado a relações à distância Como é que vai ser quando tu chegares à França Miúda, eu não presto, mas presto atenção em ti Isto não é street love, é rap street só pra ti Tarde no teu quarto, de noite no cinema A gente faz um filme no teu quarto e tu és a estrela Rara dai, chique, super style, chique Sotaque engraçado, mina bote, chique Chique, quem me dera que isso fosse um pesadelo Realidade é fodida, é uma merda, é um pesadelo A vida é mesmo assim, todos temos que partir Por isso eu quero saber se amanhã tu vais para mim Amanhã não der, será que tu irás ficar aqui? Ou será que tu irás fugir? Ou então mesmo me deixar aqui? Amanhã não deres, será que tu irás ficar aqui? Ou será que tu irás fugir? Ou então mesmo eu me deixarei aqui E aí